Supermercado Agora já Aqui já perguntamos Tem água pra vender aí, doutor? Tenho O que tem de bom aqui nessa cidade? O que tem de bom aqui nessa cidade? Você sonha a noite? Não Nunca sonhou a noite? Não Nunca? Mas você tem um sonho, você sabe? Hã? O que você sonha? Não tá dando pra ver, mais pra frente vai dar Você não sabe? Hã? O que você sonha? Nada Nadinha? Nada, nada Amei uma duca na beira da estrada Pegar mulher bonita e também mulher casada Bom dia! Tem água pra vender? Não, não tenho Obrigado E a falta de água aqui Falta de água aqui Então Coisa do prefeito Infelizmente nós somos um prefeito péssimo Ah é? Fala o nome dele, fala o nome Anieri Soares É! 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 Tem água pra vender? Tem água pra vender? Tem? De garrafa? É! Hulalá! Tem? Tem? Obrigado.